Obrigado. 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 Sala- testimakei, everyone. um Obrigado. 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 Então eu vou fazer o seu account. Vocês não fizeram o seu account. Eu vou fazer o meu account. Depois de fazer o seu account. Agora você tem o seu account. Eu vou fazer isso. E você vai fazer isso. Vamos tentar fazer o que mais rápido. Para que o que você não vai ficar pendente. Então, vamos começar. Então, nós estamos indo para o GIG CREATION. E aí E aí Então, o que eu quero fazer aqui? Então, o que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos começar a fazer o que é 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 o que é. Então vamos começar a fazer o que é o que é o que é o que é o que é. E aí 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 Então eu quero começar. Exemplo, por exemplo. Se eu quero fazer um... Sseo Blog Writing... Se eu quero fazer um exemplo de inglês. Portanto, eu quero fazer um artigo. Portanto, eu quero fazer um artigo. Então eu quero fazer um vídeo de blog, Então eu quero fazer um vídeo. Então você tem uma clima que você faz? Aqui você tem uma clima que você faz. Você pode fazer um clima que eu tenho que eu quero fazer um clima que eu tenho aqui. Então, eu escrevi aqui para o blog writer. E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou fazer isso aqui. 000 Não Swerte Out e aí Esse aqui está para ver esse aqui. Esse aqui está no time open. Então, esse aqui está aqui. Vou fazer isso aqui. . 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 que você pode ver com esses dois mais que a gente não por isso ele 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 Então, vamos fazer isso aqui. E aí Então, nós temos 3,951 reais. 3,951 reais. É isso aí. Agora, eu vou ver mais. Vou ver mais. Eu vou ver mais. Aqui tem SEO Optimized Articles. Blog Writing. Então, eu vou ver mais. Ficcado já fazes em que falei comigo, É Isso aí material. Ficcado já está. É quindi. É assim, vou ter mais �偿 conteúdo con-se. Deixe-te per phone se mostrar aqui. Eu posso valer também para slides. Mas, estou d invested aqui hoje quero dizer que é você inventão e sempre é galtado. 770 14770 agora agora o tempo é é isso o E aí aniversário 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 o o o o o o e aí e aí e aí e aí E aí O que é o que é o que é? o 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 Se inscreva no canal. Vou fazer isso aqui. Vou fazer esse tipo aqui. Então, você vai fazer isso aqui? o 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 Eu digo que eu quero cobrar muito, enquanto eu quero curtir o conto wouldrecer, como se você quer dizer, você pode ver o título que você precisa, ou qualquer coisa que você precisa. Então isso de fato, você pode fazer um vídeo mais levemente, para que você possa ser mais material. Depois de outra vez que você pode acelerar a técnica dessa, o que você quer fazer? 10 horas 24 horas é o mínimo de tempo que você quer fazer um dia então, você vê que a gente vai clicar e vai abrir não tem certeza que 24 horas você quer fazer isso então, a gente vai clicar e vai pedir uma servis ok? então isso vai ser possível então, você pode fazer um pouco de novo com o título E aí Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . em 2 a 3 eu vou abrir em 1 eu sei como que é a tinta a tinta a tinta a video o pêcagem é uma o pêcagem e de o pêcagem o pêcagem Se inscreva no canal. E aí Então, eu escrevi aqui um blog post que O que é que é que é o que é o que é o que é? . E aí Vamos ver. Então esse 부모. Então esse é o meu título todos juntos. Agora eu acho que ele muda. Mas esse título mudou à part de URL. Então essa foi a boa parte de hash rexinha. Agora você tá lá. Essa é a primeira pessoa que já faz. E aí 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 o o o o o . . . . Eu vou escrever um SEO-friendly blog post that will take your website to the next level. Very good, Isman. Acha é. Acha. 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 Então, vamos fazer o nosso main keyword. O seu friendly blog post. O seu primeiro keyword é o seu primeiro keyword. Agora, o que você quer fazer? Vamos fazer o seu primeiro time. Vamos fazer o primeiro time, vamos fazer a minha URL. Depois, vamos fazer a minha URL. Então, vamos fazer a minha URL. Vamos fazer a minha URL. Vamos fazer a minha URL. Então, vamos lá, vamos lá. Então, o que é o que é o que é o que é? Então eu espero que vocês participarem aqui, E aí E aí Então, eu vou fazer isso aí. mensagens da pagina nóis é e-mail E aí E aí Seu content E aí E aí E aí E aí Blog post articles Blogging Articles Articles Curried Ac Signs 40 14 자기 94 Articles Marketing article e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amplु o Então, depois de novo, você vai fazer o seu segundo passo. Agora, você vai fazer o seu segundo passo. Agora, você vai fazer o segundo passo. Agora, eu vou fazer o meu segundo passo. Agora, eu vou fazer o segundo passo. O terceiro passo, o terceiro passo, você vai fazer a minha descrição para fazer a data chart. O que é? o que é o que é o que é? E aí 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 E aí